Que bom ver-vos, amigos da floresta. Bem-vindos ao segundo episódio do Portugal nas Alturas. Hoje vamos conhecer outro dos pontos mais altos do nosso país. Pois é, estamos numa serra muito famosa pelos seus trilhos que nos permitem visitar doze aldeias históricas. Conhecer os seus muitos animais. E ver várias espécies de árvores. Na Serra da Lozã. Estou aqui a dar corda aos sapatos e vamos juntos serra acima. A Serra da Lozã fica mesmo no centro de Portugal, ao pé de Coimbra e faz parte da Cordilheira Central Portuguesa. O seu ponto mais alto atinge os 1205 metros de altitude. Tem uma riqueza e biodiversidade únicas. Por isso faz parte da Rede Natura 2000, que é uma iniciativa que procura proteger os habitats mais ameaçados da Europa e ainda da Reserva Ecológica Nacional. Sabes quem é este amigo, Vasco? Calma, é só um viado vermelho. Este mamífero esteve quase extinto em Portugal, mas agora é muito comum encontrá-lo aqui na serra. E não está sozinho. Vive na companhia de cursos, javalis, lebres ou genetas. Os céus também estão cheios de vida. São muitas as aves que gostam de voar pela serra, como os Açores e as águias de asa redonda. Com mais de 15,1 mil hectares, a Serra da Lozã é considerada uma das grandes manchas florestais do país. Neste maravilhoso mosaico verde, podemos encontrar espécies de flora tipicamente mediterrâneas. Como o carvalho alvarinho, o sobreiro, o castanheiro ou o madroneiro, que vivem em harmonia com as espécies que foram trazidas para cá. Como o pinheiro bravo, o pinheiro silvestre, o eucalipto, o cedro do busaco e o cedro do atlas. Tanta biodiversidade! Não admira que Portugal seja um dos países europeus que apresenta a maior diversidade florestal. Vamos até lá abaixo? Que fresquinha! São assim as águas da ribeira de São João. É por isso que muita gente vem à praia fluvial da Senhora da Piedade no verão, para dar um orgulho. E para conhecer novos amigos. Como a mascote local, a Lontra. Agora vou levar-te a um local muito especial. Tantos animais! Onde estamos, Vasco? Bem-vindos ao Parque Biológico da Serra da Lousã. É a maior amostra de fauna selvagem de Portugal. Olha ali um linço! E um lobo ibérico! E estes, sabes quem são? Claro! É o corso, a raposa, o gamo e aquela é uma cabra. Muito bem! Que dia e cheio! Aí em casa, gostaram do passeio? Enquanto eu e a Nádia vamos experimentar este baloiço, fiquem atentos para saberem onde vamos estar no próximo episódio. E sigam-nos nas redes sociais para acompanharem esta rubrica. Até lá, amigos da floresta! E aí E aí E aí Obrigado.